Fala pessoal! E aí, tudo certinho? Todo mundo pronto para mais um vídeo da série de respostas às perguntas que foram mandadas para o nosso canal? No vídeo de hoje nós vamos responder a pergunta do Gustavo Schumacher. Você que tem nome de campeão, Gustavo, muito obrigada pela sua pergunta. E ele diz assim, tem um dente nascendo em cima do outro, preciso usar? Por favor, diga não! Então, olha, Gustavo, você deve estar descrevendo uma situação de apinhamento, ou seja, quando um dente nasce por cima do outro, deslocado em relação àquela linha certinha que a gente gostaria de ver, ou mais para frente, ou mais para trás, ou angulado, ou deitado, enfim. Isso aí eu configuro uma situação de apinhamento. Vulgarmente falando, dentes desalinhados, dentes tortos. Olha, eu sinto muito, mas eu tenho que dizer para você que a maior chance é que você precise sim de usar aparelho, porque existem situações muito particulares, muito pontuais em que o apinhamento se dissolve sozinho. E isso só acontece nas crianças bem pequenininhas, quando o apinhamento é bem pequenininho. E assim, a gente não precisa fazer nada, porque a gente olha e a gente vê que só o crescimento, só os mecanismos naturais vão ser capazes de dissolver aquele apinhamento. Então, se você tem mais aí do que 10, 12 anos de idade, você já está na dentadura permanente, infelizmente, se você tem um dente nascendo em cima do outro, você vai precisar da ajuda de aparelho ortodôntico. Mas a boa notícia é que eles estão aí super evoluídos para te ajudar a ter aquele sorriso certinho, maravilhoso. Ainda bem que existe a ortodontia, ainda bem que existem os profissionais ortodontistas que estudam tanto, que é para poder te dar esse sorriso do jeito que você merece. Já pensou se não existisse? Você ia ficar com os dentes em cima do outro aí, para o resto da vida. Que é o que acontecia antigamente, quando não tinha aparelho, quando era tudo muito caro e nem todo mundo tinha acesso. Então, veja só, olha que boa notícia. É só você usar o aparelho ortodôntico e vai conseguir ficar com o seu sorriso maravilhoso. Existem vários tipos hoje em dia, vários materiais, vários modelos, dependendo do seu caso. Então, não esqueça de procurar um profissional muito capaz, muito preparado para resolver esse problema para você. Muito obrigada pela pergunta e se você gostou do vídeo, dê um like aqui para mim. Não esqueça de continuar assistindo aqui no canal, se inscreva se você ainda não é inscrito e continue acompanhando com a gente nos próximos vídeos e deixe aqui suas perguntas. O que mais você quer saber sobre odontologia, sobre sorriso e aquilo que você quer saber vai ser respondido aqui no nosso canal. Certo? Muito obrigada. Continuem com a gente e não esqueçam de sempre sorrindo. Tchau, tchau.